Madri Supermercados, meu conselho pra você, seja um cliente VIP, cadastre-se no site ou pelo aplicativo, você vai garantir preços exclusivos. Vou te dar exemplo, sabe aquele vinho português delicioso? Tem esse, Terras de Xisto, 750 ml, preço normal 47 reais, pra cliente VIP 36 reais. Outro vinho português, Convento da Serra Tinto, 48 reais é o preço normal, 39 reais é o preço pra cliente VIP. Agora vem comigo, aqui tem muito mais esperando por você. Gente, deixa eu contar, aqui na loja do Higienópolis tem sistema delivery também e pick-up, tá? O delivery você compra ou no site ou também pelo WhatsApp ou então o pick-up você retira aqui na loja, ó. Deixa eu te mostrar, aqui tem suco Aurora, tá? De uva integral, tá? 1,5 litro, 19,29 é o preço normal, 12,90 pra cliente VIP, tem mais. E tem água mineral Nestlé Pureza Vital de 1,5 litro, 2,25 é o preço normal, 1,89 pra cliente VIP. Agora olha a cerveja Reineken, a lata 350 ml, 4,19 é o preço normal, 3,29 pra cliente VIP. Tudo isso é Madrid Supermercados.